Fala galera do canal Pavo na TV, tudo bem com vocês? Galera, meu nome é Ebert e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar duas coisas pra vocês que muito vocês me pedem. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a Igreja de São Jorge e também a Praça Pipipopô. Antes, já peço que você deixe o seu like aí. Não vou fazer um vídeo falando sobre as ruas e sim sobre esses dois pontos, tá certo? Deixe o seu like, é muito importante pra que o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas. Inscreva-se no canal e não se esqueça de ativar o sino pra receber as notificações. Lembrando pessoal que eu quero agradecer a todos vocês que estão chegando novos aqui no canal, tá certo? Meu muito obrigado a todos vocês. Agora sim, roda a vinheta e já já nós voltamos. Bom, como eu havia falado, eu vou sair até então dessa praça aqui. Eu vou estar mostrando pra vocês a Igreja de São Jorge e também a Praça Pipipopô. Lembrando pessoal que se você não assistiu o último vídeo, vai estar aparecendo o card aí em cima. O último vídeo foi falando até então da rua em baú. Foi um vídeo ao qual eu fiz mostrando pra vocês com cerca de detalhes. Qualquer dúvida que você tiver, deixe aí embaixo nos comentários. Eu leio e faço questão de responder a todos vocês, tá bom? Esse é um prazer imenso que eu tenho de estar respondendo nos comentários. É claro que tem comentários que são insignificantes, tá? Mas tem outros que eu faço questão de responder. E até muitas das vezes eu tiro como ideia vídeos aqui pro canal dos comentários de vocês. Tá certo? Chegando aqui, a gente já vê lá em cima, não sei se vocês conseguem ver, a Igreja de São Jorge. Aqui pessoal, passa. Tá passando agora a 78, Pavuna. Mas passa as vans do... Deixa eu ver aqui pra mim. Passa as vans via Metz, tá certo? Aqui nessa rua que eu acabei de mostrar. E ali do outro lado passa a van Pavuna direto. Agora eu vou mostrar pra vocês onde que nós estamos aqui, pra que vocês possam até então saber. Bom, dá só uma olhada. Eu vou deixar o nome da rua aparecer aí embaixo. Estamos na rua Cariparé. Rua Cariparé é o nome dessa rua aqui. Tá certo? Uma das duas que dá aí até então pra Igreja de São Jorge. Rua Cariparé. Lembrando que esse vídeo não é específico sobre essa rua. E sim sobre a Igreja de São Jorge. Que tiveram alguns inscritos aqui que me pediram pra trazer esse vídeo. Eu tô fazendo isso aqui exclusivo pra vocês. Beleza? Dá só uma olhada do tamanho da igreja. Tá fechado hoje. Pelo menos no momento desse vídeo tá fechado. Tá bom? Eu não sei quais são os dias que tem nisso, entre outras coisas. Mas estou mostrando pra vocês. Dá só uma olhada no entorno aí, ó. Tem alguns comércios, tá? Tem até uma academia próxima aqui. Uma pizzaria também. E aí vocês vão ver. Então você que quer pedir o vídeo aí da Igreja de São Jorge, tá aí, ó. Olha aí, ó. Olha a igreja, hein. Olha o tamanho dessa igreja, tá? Muito alta, na moral. Muito alta. Olha o tamanho disso, galera. Mano, é muito alta. O que que acontece? Olha o tamanho. Chega até um pouco mais pra trás. Bom, pessoal, tivemos um probleminha até então. Lembrando que eu tô gravando de novo o dispositivo. E aí a van, ó, que passa aqui em frente à igreja. Beleza? Aqui eu tô dando um zoom. Mas vou mostrar a altura. A altura da igreja aqui. Pra que vocês possam ver. Dá só uma olhada, pessoal. Muito grande, né? E é isso. Só que o que que acontece? Já no caminho aqui até então da van. Que passa aqui em frente pra igreja de São Jorge. Mais pra lá. Vocês vão acompanhar. Já é caminho da praça que eu vou pôr. Que eu vou estar mostrando pra vocês. Dando continuidade aí. Beleza? Então acompanha. Já deixa o seu like. Que aqui vocês pedem. Eu vejo a possibilidade. E trago o conteúdo pra vocês. Principalmente pra galera que vive pedindo. Esse tipo de conteúdo aqui. Lembrando também que nós temos a série. Ruas da Pavuna. Ok? Praças da Pavuna. E outras séries que eu estarei abrindo aí. No decorrer desse ano de 2024. Certo? Aqui já estamos numa outra rua. Que dá aí já pras mediações da praça. Pipipopô. Beleza? Se eu souber o nome da rua. Vai estar aparecendo aí no vídeo. Nesse exato momento. E é isso. Já passou por essa rua aqui? Conhece essa rua? Ou talvez você até mora nessa rua? Comenta aí embaixo. Lembrando sempre que a sua... Participação é muito importante. Beleza? E é isso, mano. Continuamos a gravar. Você viu que passa... Passa caminhão, passa carro. Passa tudo. E é isso. Vocês vão acompanhar aí. O nome dessa rua aqui, pessoal. Rua Glauberrocha. É a rua que eu estou andando aqui agora. Acabei de ver na placa ali do outro lado. Rua Glauberrocha. Que dá aí pras mediações da praça Pipipopô. Não sei em um momento se você está assistindo esse vídeo. Mas já peço que você deixe o seu like aí. E aí aparecem outras ruas também, tá? Como o nome aqui. Rua Glauberrocha. Rua Cariparé. E é isso. Qual o nome dessa rua aqui? Se você souber, deixe aí embaixo nos comentários. Aqui, ó. Já é um dos campos até então. Vocês conseguem vir na proximidade. Beleza? E qualquer outra dúvida que vocês estiverem, vocês podem comentar aí também. Ó, tem esse campo aqui de grama sintética. Eu já gravei. Eu já gravei esse campo aqui. Tem vídeo dele aí no canal. Que a coisa vai estar no card aí em cima. Campo muito bom, o seu site. Que fizeram já tem um certo tempo. E a praça mesmo, Pipipopô, fica nessas mediações aqui. Do Conjunto Médici. Tá? E essa praça aqui, ó. Vocês estão acompanhando aí agora. Essa é a praça aí até então do Pipipopô. Dá só uma olhada. Bem ampla. Não vou mostrar tudo porque já tem vídeo dessa praça aqui até então. Qualquer dúvida que vocês estiverem, você pode deixar aí embaixo nos comentários. Beleza? E é isso. A praça Pipipopô já passou por aqui. Uma praça bem antiga. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo ao qual eu mostrei dois pontos. Igreja Católica ali de São Jorge, tá certo? E a praça Pipipopô aqui na Pavuna. Curtiu? Deixe o seu like. Inscreva-se no canal. E não se esqueça de ativar o sino para receber as notificações. Lembrando que vai ter conteúdo aqui. Todas as vezes que eu puder apostar, vai ter conteúdo exclusivo para vocês. O que você pode fazer para ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas, é você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sino para receber as notificações. Dúvidas? Deixe aqui embaixo. Sugestão para outros vídeos? Comenta aqui embaixo também. Lembrando sempre que a sua participação é muito importante. Nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço a todos. Valeu. Falou. E... Fui, galera. Fica com Deus. Fui, galera.